Hoje vou comprar meu primeiro carro. E viado, passa toda a grana se não atiro. Saiam daqui, agora eu ando armado, seu idiotas. Toma tiro também. Não deixei um, tá vendo aí seu policial, é melhor chamar uma ambulância. Mas eu também fiquei muito machucado, melhor ir ao hospital. Cadê os táxis dessa cidade? Vamos taxista ligeiro pro hospital mais próximo, senão eu vou morrer. Ainda bem que já estou recuperado, não foi a primeira vez que me enrolo com um bandido e sei que não vai ser a última. Por isso quero ficar profissional em atirar, senão vou morrer nessa cidade perigosa. Não vejo a hora de ir pra Europa, jogar em outro clube. Bom, vou dar uma olhada no celular para saber do próximo jogo, e vou pra casa descansar, a compra do carro vai ficar pra outro dia. Peguei essa motinha emprestado do meu primo, quem sabe também compro uma dessas. Vou pro jogo do São Paulo contra o Inter, vamos em busca de mais uma boa vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Eu tô em outra TV, não? Ih, não é, esse cara é outro. Não, desculpa gente, eu... Tô em outra TV? Eu me empolguei, desculpa. Volta a fita. Passa de graça. Vem cruzamento. Tá impedidaço. Tá impedidaço. Tá impedidaço. Tá impedidaço. Passamos de 15. Faz a defesa. Recupera a bola. Sabe muito, né? Sabe muito. Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passe pra frente e não deu nada. Passa de graça. Passa de graça. Rola a bola. Vamos pra mais 45 minutos de jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A chance agora Vai pintar Passamos já de 15 minutos Nesse segundo tempo É realmente bateu Todo errado na bola Todo desengonçado E vamos ter Uma substituição Fica um jogo aberto Fica um jogo lá e cá Bola desviada na zaga Esse canteio Esse canteio Olha o levantamento Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Vamos ficar de olho É um jogador excelente Marca muito bem Sai pro jogo Como ninguém Como poucos No futebol mundial A chance agora Passa de graça A chance agora A chance agora É pro tumulto É pro tumulto Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Vamos ficar de olho É um jogador Excelente Marca muito bem Sai pro jogo Como ninguém Como poucos No futebol mundial Veja aí Veja aí Tá me impedindo É uma condição legal Será? Acho que na hora do Pásco É uma condição legal Eu tiro a impressão Dele estar impedido E vão ter uma substituição Fim de papo No tempo normal Você ligado ao vivo No esporte interativo Obrigado a você De todo o Brasil Acompanhando o esporte interativo Você que sintoniza Vamos sair um pouquinho agora Dá uma passeada Será que o pai tá lindo? Coloquei esse chapéu Pra dar uma disfarçada Porque senão Todo mundo ia Querer tirar foto comigo Tchau 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 Estou com uma baita fome Vou comer logo X tudo Agora esse lugar Tá sujo pra cara Aí moleque Boa noite Qual o seu pedido? Me dê o X tudo Por favor Claro Aqui está Enchi minha barriga Vou esperar meu primo ali na frente Ele trabalha nessa lanchonete Apesar que minha casa é logo ali Mas vou esperar ele pra avisar Que vou pegar a moto dele amanhã Ainda não se inscreveu no nosso canal Não perca tempo E inscrevase Ou quer perder as nossas simulações e tutoriais E por último deixo o like pra fortalecer Tchau 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 Tchau